A gente não pode encostar nessas lâmpadas, então a gente sempre tem que pegar nessas lâmpadas com alguma espuma, luva ou pano. Então o Rafa vai colocar aqui pra mim, por gentileza. E como eu vou deixar, provavelmente, na minha cena, a minha quimera de ponta cabeça, eu preciso travá-la aqui. E a minha lâmpada vai ter essa trava, que eu vou resquear, porque aí se eu quiser usar a quimera justamente como uma lanterna chinesa ou um balão, eu consigo.